Entrou! Será que entrou, velho? Acho que não. Era muito grande, velho. Tá pesado. Entrou foi porra aqui. Moço, grande. Você é da boa. Tá pesado. Aqui não, treininho. Olha aí. Olha lá, rapaz. Bonita, né, velho? Sapinha aqui na boca dela. Ah, moleque. Aí traíram pra dar de metro, menino. Depois de muita insistência. Muita, mas muita mesmo com sapinho. No meio do mato. Valeu a pena, olha o tamanho da bicha. Até que enfim, saiu o que eu queria. E tem mais aí e maior, hein. Um atrás, deixa eu soltar isso aqui. Não precisa não. Acho que não vou nem precisar do alicate, ó. Anzol offset, né? Vamos embora. Vamos embora, traíramas. Caralho, que traíra grande, velho. Hã? Quem disse que tu viu alguma coisa? Vou atrás das maiores agora, viu? Eu passaria o dia só indo lá naquela ponta e voltando pra cá, mano. Oh, desse jeito. Mas não chega lá no ponto hoje, não. Cara, é muito show, velho. Agora vou atrás das grandes. Aí eu vou pegar agora. Vou ter um sapão agora. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Tem aqui que tá levando. Tem aqui que tá levando. Tá ligado que o seu raio aí de perto do centro é bem melhor do que esse aqui, né? Por quê? Porque você vai numa rara grande, ó. Você viu? Você viu? Aham. Ela atacou de novo minha isca, pô. Vou pegar ela. Mas pra você com isca, eu acho que de jeito aqui era pior, né não? Não, tô falando aí. Aí é muito melhor. É. Isso é verdade. Entrou. É boa. Será que ela tá aí ainda, velho? Eu te falei que eu ia colocar pra pegar grande. O mato. Essa aí é grande, velho. O mato tá segurando ela. Tá. Velho. Olha só. Olha o tamanho da jaca. Filha da puta. Eu te falei que era grande. Por que você não botou pra pegar em cima da bicha, moço? Peguei. Desgrama. Sabe o que aconteceu? Eu fisguei. Entrou. Rapaz. Da hora que ele tá aí, tem mais, hein? Vai ter mais. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Pegou bem no oi dele, coitado. Esse cara que mata isso, ó. Falando? Rapaz, de onde a metade da minha isca, velho? Pum. Eu tô com a bolsa de onde? Tá aí. Tesourada descontada. Tá na manha. Hã? Ah, atinha. Pegar a outra aqui. Você vai ver. É, né? Lá é um chão. Ai, vai, dá pra levar um chão, né? Ai, vai, dá pra levar um chão. Tão 18 anos. Tão 18 anos. Se eu tiver. Eu tô sem o meu chão. Tão 18 anos. Tá. Não é? Tão 18 anos. Ixi, abriu o fêmur, peraí, vou tirar rapidinho, olha aí Traíra, é, é a favela todinha para trás, vou implementar um negócio aqui O desgrama, já caiu em cima do meu negócio, meu negócio vai ser ir para o sapo mesmo Ela errou, ela, o bote da tarifa, ela sobe e desce, ela dá tipo aquela porta, já viu Entrou, grande velho É grande No Popper Popper papá Essa é grande Caraca velho Fica quieto Fica quieto, pegou da mãe, escapou Aham 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 No Popper, tirei o dedo no Popper, olha aí Tairaço Cadê? Bagunça que ela fez O Popper tá aqui em algum lugar Vamos cá bicho Que eu vou lhe soltar Olha aí Popper da Rebel, Pop R Trairação moleque Já foi traíro no sapinho, na isca, no Popper Vai embora Vem cá, você vai esconder Ficou coradinho Vazou Coradinho